Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nossa, a gente tá no level 1 Beleza, vamos dar uma olhadinha Já vi tudo que tinha que ver Alcança o nível 8 Para participar de torneios Existem músicas sobre você Rumores também Alcança o nível 7 primeiro Tá bom, depois você me conta Então vamos dar uma olhadinha A gente tá no level 4 Ah, esse daqui é o Vou cantar algumas músicas Especiais pra você Não cante não, cara Tá muito bom você aí quietinho, de boa Vamos sair aqui do mapa Estamos de volta aqui na base Deixa eu ver esse vol pequeno Porque eu não tenho todos os itens Por isso que eu voltei pra cá Madeira e mato Vamos pegar aqui Eu acho que eu tenho madeira ali Mas vamos aproveitar pra recolher Esses itens que ficaram aqui Ele já vai dar Eu acho A madeira necessária Por enquanto O jogo é completamente multiplayer Tem invasões aqui também As coisas e tudo mais Por enquanto não tivemos Nenhuma invasão Tanto que a gente tá no level Acho que muito baixo Precisa de um level aí Especial pra isso Certo Vamos ver se já tá disponível Não, faltam duas Eu acredito que eu devo ter Dá uma olhada aqui nas mensagens Ah, comida Mano, é muito bom aqui Eles entregarem comida e água É, aqui não tem Vou dar uma olhadinha lá embaixo Senão a gente corta a árvore ali Não tem problema Ó, tem aqui também Deixa eu ver A gente precisa Ah, precisa de picareta de aço Pra gente Sei lá, acho que é pra reparar Isso aqui, né Até que ele tá quebrado Vou guardar algumas coisas já aqui Aproveitar, né Vai pra lá Essa carninha aqui Vou pôr pra assar Isso aqui eu vou deixar tudo aqui embaixo Sendo que a gente vai precisar do mato Pra fazer Certo O que que é isso aqui? Resina Pode ser usado como cola Ô, perfeito Vai pra cá Vamos tomar uma aguinha então Certo Esse restante dos itens Eu vou ficar comigo Vamos já equipar essa calça aqui Isso daqui Também Colocar umas ataduras É bom já a gente já Já sair um pouco equipado, né Bem, vamos voltar lá E pegar algumas coisas Ah, mano E tem espada também Eu vou pegar a espada Na espada já tá aqui comigo, ó Certo? Porque se for pra algum local Perigoso A gente já tá armado, né Beleza Vou cortar essa árvore aqui Eu queria deixar algumas árvores na base Mas o que que é essa coisa aqui, cara? Totem de proteção Assim que o escudo é desativado Seu acampamento ficará vulnerável A ataques de outros jogadores Mesmo que você esteja offline O escudo é restaurado após a participação do acampamento em um ataque Ou com um orb de Ah, disponível de 96 horas offline Seu acampamento não ficará disponível para ataques Ah, rapaz Depois a gente vai dar uma analisada aqui Pra ver como é que funciona, hein Certo? A gente tá... Tá... Tá com... É... Tá com perigo de ataque ali Qualquer coisa, hein Deixa eu já pegar aqui As cordas Eu deixei as cordas Deixa eu pegar as cordas Agora sim Vamos fabricar Cadê? Baú pequeno Construído com sucesso Foi fabricado Fabricou uma lança Poxa vida, hein, mano Vamos dar uma olhada lá nos mapas lá fora Porque... Vou colocar aqui Mobile Certo? Eu não queria cortar essa árvore, não Mas vamos quebrar logo ela, tá? A gente vai precisar Limpar a área aqui depois, né Deixar esse monte de árvore aqui Ok, vamos fabricar agora a lança Construiu Perfeito Vai para o Penhasco de Baldur Acho que é assim que fala, né Vamos lá pro Penhasco Rapaz, agora esse negócio faz... Como que faz? O que é isso aqui? Ah, classes Equipado Berserk Mago do Gelo Ah, são várias classes aqui, certo? Informação da classe Ah, entendi Depois a gente dá uma olhada nessas classes aqui Que a gente pode estar utilizando Vamos ver Ó, dá até pra fabricar uma roupa Só que eu não vou pegar por agora não Sendo que a gente completou já missões aqui Acho que aqui, ó Tem uma roupa pra gente pegar Certo? Aqui eu acho que foi tudo Dois, ó Tem comida Mateira Ó, eu nem precisava ter cortado a árvore ali, ó Se eu tivesse prestado atenção nisso daqui Mas liberou depois que a gente pegou, né Vou equipar agora Esse aqui Esse aqui Pronto Certo Certo Deixa isso aqui pra cá Agora vamos lá, mano Ó Agora tá bem equipado, cara Tá doido É, deixa aqui Só que eu vou Depois eu coloco as madeiras aí Vamos lá para o penhasco, cara Provavelmente deve ser tipo um local de... É, vamos lá Ó, galera Está chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo E marque as notificações também Para você não perder Nenhuma novidade Então o penhasco é aquele ali Tem as áreas amarelas também Vermelhas Pra gente poder estar visitando depois Penhasco de Baldur Vamos lá então Simbora Ó, chegamos aqui agora Garimpe Calcário De três Depósitos Ah, bem fácil Não vou gastar Essa minha arma aqui não Ah, mano Não dá pra gente Pra mudar Vamos colocar isso aqui E é facinho, né Vamos fazer uma eliminação Desses zumbis Que estão por aqui Pra não atrapalhar, né Tá mãe da arma do peixe Já foi Elimination Certo Agora vamos no próximo ali Só que eu estou bem de frente com ele Chega aqui na manha do gato Na maciota Ok Mano, muito bonito Cara Esse jogo Mano, estou gostando muito mesmo Comentem aí o que vocês estão achando Beleza Mate três inimigos Ó, já contou já os outros dois que a gente matou Que nem a pedreira ali contou, né Quando a gente fez a Eliminação E galera Eu ainda estou no level baixo Assim Porque Eu estou de início Aqui Eu estou fazendo as missões Junto com vocês, tá Puxa O que aconteceu ali Tem algum player aqui Qual que é Porque o Alce sumiu Morreu Olha lá Acho que deve ter algum player aqui É, ó Ah, agora estou vendo a setinha dele ali Tem um player Peraí, peraí, peraí Que eu vou te ajudar Peraí, peraí, peraí Ah, beleza Ah, tem outro player É, que nem eu te falei É 100% online, né, cara Ele só não está atacando a gente aqui Ó, tem bastante baú também Então aqui dá para Abre dois baús no penhasco Então aqui dá para a gente farmar E evoluir bastante, viu Caramba, que legal, mano Tem um carinha ali, velho Um baú Só que o Ah, ele está com pássaro Será que ele está Não, acho que não é ele, não Beleza Garimpe, minério de ferro Agora vamos achar um minério de ferro Já achei Beleza, garoto Muito legal, mano Pegar tudo E pode ver que a gente está ganhando recompensas ali Só um, tá bom Construa uma função No acampamento Vamos ter que voltar lá para o acampamento de novo É, vamos voltar Vamos voltar Depois eu venho farmar Aqui, tranquilo Pega, acho que não vai deixar para trás Não, vamos lá Vamos voltar para lá Agora a gente vai precisar aqui Construir uma função do acampamento É, deixa eu pegar aqui as coisas das mensagens Que a gente recebeu Sebe Certo Beleza Tranquilo Show Muito bom, muito bom Recebamos todos os itens aqui Vamos ver como é que a gente precisa Craftar Colocar pedra, né Vamos pegar umas pedras Isso aqui eu não quero na base, não Isso aqui eu vou limpar tudo Eu só queria algumas árvores mesmo Só para dar um Certo, acho É, vamos craftar isso aqui já também Show Aí, agora dá Craftar uma função E vamos colocar ela aqui, né Junto com Eu tenho que começar já a dar umas Aqui, eu já tenho que começar já a dar umas farmadas Viu, para colocar esses itens aqui Porque está vendo que está pedindo os itens E eu não estou tendo Sorte que eles estão me dando esses itens aí Nas missões Enche a carroça com os recursos necessários E construa cinco paredes No acampamento Cinco paredes, mano Então vamos ver o que está precisando ali Para encher a carroça Ah, tem mais coisas aqui, ó Aí, garoto Beleza? Beleza? Ah, falta só a madeira ali Para a gente colocar Eu acho que eu tenho aqui Deixa eu dar uma olhada Certo? São 15 Os recursos foram coletados Converse com um ancião na cidade Para concluir a construção Beleza Construi um banco no distrito E construi cinco paredes No acampamento Só que nessas cinco paredes aqui Eu vou destruir essa daqui Não gostei dessa parede aqui, não Tem que ser uma porta Certo? É, não tem mais materiais, galera Aí o que eu vou fazer, então? Como já está já Para não ficar muito longo A gente vai precisar fazer Essas missões aqui Eu vou dar uma farmada A gente já visitou Todos os locais Uma moedinha, cara A gente já visitou Todos os locais Certo? Então agora dá para eu ir Farmando lá Sem, tipo, gravar, né? Agora dá para ir Esses locais aí Eu queria mostrar para vocês Primeiro, esses de lá, né? Já fizemos isso Agora eu vou farmar Pegar bastante madeira Bastante pedra Fazer uns baús Vou dar uma reformada Aqui na base Da hora Certo? E depois eu volto com vocês Aqui para continuar Esta gameplay Eu vou deixar do jeito que está Eu só vou farmar mesmo Para quando pedir as missões Aqui a gente tem os recursos Para poder estar fazendo Que nem Cinco paredes no acampamento E eu não tenho madeira Certo? Então eu espero que vocês Estejam gostando mesmo Da gameplay Porque eu estou, mano Muito louco aqui Esse cenário do Vikings E tudo mais Mano, sensacional o jogo Estou gostando mesmo Viu? Espero que vocês estejam gostando também Te espero no próximo Um grande abraço E pãe Tchau